Olá, amigos! Eu sou o Edmilson, especialista WEG para produtos elétricos da construção civil e hoje nós vamos falar sobre a linha Premium de tomadas industriais. A linha Premium é fabricada em conformidade com a norma IEC 60309 e assim é compatível e intercambiável com os produtos do mercado que atendam essa norma, inclusive com a nossa linha Standard, por exemplo. Além disso, esse produto é fabricado em termoplástico auto-extinguível. Segurança, pessoal! Mais uma vez, é a WEG trazendo produtos que trazem segurança para suas instalações. E olha só que característica importante! Aqui tem um prensa-cabos ajustável, que facilita bastante e garante maior vedação na hora de conectar o cabo no clube. A linha completa tem clubes, conectores e tomadas de embutir e de sobrepor. Para saber mais, acesse o nosso site, weg.net barra tomadas e siga a gente no Insta, arroba WEG Tomadas. Muito obrigado e até a próxima!